Falando de Covid-19, mas dessa vez a gente vai até Paranaíba, porque por lá mais 10 casos de Covid em uma semana. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na terça-feira. Alex Santos. Paranaíba registrou 13 novas contaminações por Covid-19 em uma semana. Com isso, desde o início da pandemia, o município totaliza 8.609 infectados. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na última terça-feira. O município também não registrou nenhuma morte durante o período. Já nos primeiros 16 dias de 2023, Mato Grosso do Sul registrou 40 óbitos por Covid-19, conforme dados do Boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Só na última semana, 25 pessoas perderam a vida por conta da doença. Elas têm entre 43 e 92 anos e são das cidades de Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Campo Grande, Corumbá, além também de Itaporã ou Itaporã, Nova Andradina, Eldorado, Anaurilândia, Pedro Gomes e Dourados. Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul totaliza 10.969 óbitos pela doença.